Robs, só pra te mostrar, eu vou, tá aqui o teu lote né, pra tu ver onde é, já escureceu, tá vendo? Aqui já é o 19 ó, tá vendo que o 19 é baixo? 20, 21, todos baixos, tá vendo? Com relação ao nível da rua, 22 aqui, 23, tudo vendido já né Robs? Aqui é o 24, aqui é o 25, então Robs, a orla tá bem ali cara, a principal que vem asfaltada é essa aqui, ela vem direto lá do condomínio né, então ela vai ser toda pavimentada aí, e pra ir pra orla a gente desce aqui ó, o celular tá acabando a bateria, eu acho que ele vai cortar o vídeo, deixa eu plugar aqui o carregador, até escureceu a tela pra mim aqui, vamos ver se vai dar certo, é, clareou. Aqui eu tô em frente o 28, 28, 28 isso, aqui é o 29, que eu vendi pro Miqués, aqui é o 30, não sei quem comprou esse aí, bom, vamos lá na hora que é o importante, já estão chegando as manilhas, tá? Então de acordo com o que vai, eu fiz outro vídeo lá na portaria, já estão fazendo a portaria, então é isso aí que é o que tem que fazer, que daí a prefeitura depois libera toda a documentação pra escrituração certinho, tá bom? Provação. Eu não vou descer lá na hora agora, eu vou, vamos ver, porque não tem luz à noite, daí não sei se é legal, aí ó, pertinho, tá vendo? Porque eu não marquei ali, mas é pertinho demais. Vamos lá. Tô aqui, eu vou lá, vamos lá. Tirar esse negócio aqui, cara, de frente. Aí, Rodrigão. Ó o drone, como é que tá os trens. Vamos lá.